Jornal Tribuna da Região, o Plenário da Gente. Fartura, 1º de janeiro de 2017. Posse do novo prefeito. Estivemos no município de Fartura, mais precisamente na Câmara de Vereadores, assistindo a posse do novo prefeito, doutor Laênio Macedo e Aliel Neves, vice-prefeito, eleitos nas últimas eleições. Nesta oportunidade, observamos que a expectativa dos farturenses é muito grande em torno da nova meta de trabalho a ser desenvolvida pelos novos representantes do poder executivo e legislativo local. Ali, juntos ao povo, o prefeito, o vice e os vereadores demonstraram que iriam manter a harmonia entre os poderes, colaborando, participando e politicamente, dando tudo de si pelo desenvolvimento do município de Fartura do Piauí. Acreditando-se, então, que os jovens doutor Laênio Macedo e doutor Ariel Neves foram eleitos para escreverem uma nova e promissora página política neste município de Fartura do Piauí. Jornal Tribuna da Região, José Almeida Rocha. Um abraço aos farturenses e parabéns a todos. Jornal Tribuna da Região, José Almeida Rocha.